Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês com detalhes de todo o meu tratamento de espinhas aqui na Irlanda. Eu desenvolvi o que eles chamam de acne adulta e eu sofri por mais de um ano, quase dois anos na verdade, com espinha nas costas e no rosto principalmente, vou mostrar fotos pra vocês. E eu fui num dermatologista aqui na Irlanda, fiz um tratamento de seis meses e estou fazendo esse vídeo, inclusive, sem maquiagem, pra vocês verem que deu certo e eu estou muito feliz. Quando eu postei no Instagram, eu recebi inúmeras perguntas. Maria, qual que é o dermatologista? Quanto que custou? Como que foi? Foi rápido? Foi demorado? Enfim. Então eu vou contar pra vocês os valores das consultas com seguro saúde e sem seguro saúde, quais os remédios eu tomei, qual o valor dos remédios e tudo certinho pra vocês. E como sempre, se sobarem dúvidas, é só você deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, tá? Eu tô com uma colinha aqui pra eu não esquecer todos os detalhes e vamos começar. Primeiro, eu quero explicar pra vocês o problema e aí depois qual o caminho que eu fiz pra chegar até a consulta do dermatologista. Eu desenvolvi essa acne adulta, eu nunca tive... meu histórico, eu nunca tive espinha, tipo, nem na adolescência, na época que geralmente as pessoas têm bastante problema com espinha, e a minha pele foi muito tranquila. E aí, quando eu fiz ali os meus 27, 28 anos, mais ou menos, comecei a ter muita espinha, muita espinha. E como na época eu não sabia o processo, não sabia como chegar num dermatologista, era um pouco insegura porque eu tinha que saber falar inglês, né, pra tratar o problema com o dermatologista. Enfim, eu só piorei o problema. Comecei a tentar tratar em casa e não deu certo. Até que finalmente eu criei vergonha na cara e me organizei também financeiramente e fui atrás de tratamento. Então vamos começar as consultas. A primeira pessoa que eu procurei foi a minha GP. O que é GP? É um clínico... funciona como se fosse o clínico geral do Brasil. É um médico que é bom você ter aqui na Irlanda, é um médico pra sua família. Então a minha GP também é a GP do Sheldon, né, porque aqui em casa é só nós dois. E é muito comum essa prática. E como é que funciona essa parte, né, só explicando um pouquinho como que é o atendimento de saúde aqui da Irlanda. É comum que você tenha um GP e esse GP ele vai te avisar de todas as coisas. Então é nele que você toma, por exemplo, a vacina da gripe, que você pode tomar na farmácia também, não é só com GP. É ele que cuida de todo o seu histórico médico, ele te encaminha pra outros médicos especialistas, no caso foi o que eu fiz pra conseguir o dermatologista. E Maria, dá pra eu ir em outro médico, por exemplo, dá pra eu ir direto no especialista sem passar pro GP? Sim, alguns especialistas atendem sem você passar pelo GP, mas eu não indicaria porque aí você perde o histórico. E se você tem a intenção de morar no país, como eu, já moro aqui há cinco anos e acho que vou morar por alguns bons anos ainda, é importante eu ter o histórico médico aqui e participar dessa cadeia de eventos e acontecimentos conforme eles estão acostumados e como funciona aqui na Irlanda. Eu posso falar mais sobre esse negócio de GP, atendimento médico aqui na Irlanda e outro vídeo. Basta você deixar aqui no comentário que eu posso montar esse vídeo, tá? E se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, querido. Deixa o like, vamos ajudar o meu trabalho a alcançar mais pessoas e assim eu crescer aqui na internet. Agora vamos à questão de valores. Eu tenho seguro saúde, tá? E o meu pacote de seguro saúde, ele reembolsa, me reembolsa 50% dos gastos que eu tenho com médico. Então eu pago na clínica pro médico, depois eu pego os recibos com o médico, envio pro meu plano de saúde e na mesma semana eles me reembolsam. É bem rápido, tá? Agora vou falar pra vocês primeiro dos valores normais e aí no final do vídeo, na hora que eu for fazer a conta final, eu conto. Vou falar pra vocês tantos euros sem o seguro, tantos euros eu paguei porque eu tive o reembolso do seguro, tá? Primeiro custo é o GP. A minha GP custa 50 euros a consulta. Então eu fui até ela, paguei os 50 euros e expliquei pra ela a minha situação. Olha, é tudo em inglês, tá, gente? Eu não encontrei profissionais que falem português. Talvez exista, mas dermatologista eu tenho certeza absoluta que não tem. Porque eu já postei no Instagram várias vezes, já conversei com vários amigos e ninguém encontra. Inclusive, se você souber, deixe aí nos comentários pra ajudar a galera. É, GP, eu sei que existem GPs que atendem em português, mas não é o caso da minha... A minha até fala português, inclusive, mas o meu atendimento com ela é uma das línguas que ela sabe. Ela sabe, se eu não me engano, espanhol, português, inglês e uma outra língua. Mas eu falei com ela em inglês mesmo. Cheguei lá, expliquei pra ela essa historinha que eu falei pra vocês, que eu nunca tive espinha e que eu tava com muito problema e tal. Ela olhou meu rosto, eu tirei a blusa, mostrei pra ela as costas, que tava com bastante espinha também. E aí eu pedi pra ela, eu falei assim, olha, eu tô com esse problema e eu gostaria ou que você me desse um tratamento ou que você me encaminhasse pra um dermatologista, porque eu não aguento mais. Eu tô há quase dois anos sofrendo com isso. Meu rosto tá começando até mancho, o que eu faço? Ela falou, olha, eu vou te encaminhar pra um dermatologista e aí você vê lá com ele. Aí ela mesmo entra em contato com o dermatologista, tudo certinho. E aí a única coisa que eu fiz foi agendar um horário. O meu dermatologista fica em Dublin 7. Eu vou passar o nome e o endereço da clínica dele mais pra frente, a hora que eu for falar da consulta dele. Quanto tempo que levou desde que eu fui na GP até a consulta? Foi mais ou menos uma semana. Então eu fui na GP, se eu não me engano, numa terça-feira. Isso foi em dezembro do ano passado, tá? O tratamento ele durou seis meses. Fui na GP e numa terça-feira e marquei tipo pra sexta ou pra segunda no dermatologista. A primeira consulta do dermatologista custou 250 euros. E eu fiz uma pesquisa e essa é mais ou menos a média do valor de uma consulta de dermatologista aqui em Dublin. É, no condado de Dublin. Vai aí de 200 a 300 e poucos euros. 200 não, 250 a 300 e poucos euros. O meu foi 250 euros, tá? Chegando lá, eu expliquei pra ele a situação tudo de novo. Ele veio com uma lupa enorme, começou a olhar, começou a analisar e tal. Me fez algumas perguntas de saúde em questão hormonal e todas essas coisas. Eu respondi tudo pra ele. E aí agora eu quero falar pra vocês sobre o atendimento. E não quero colocar aqui como ser um defeito do meu dermatologista ou etc e tal. Mas já é o terceiro médico diferente que eu tenho consulta aqui na Irlanda. E os três de nacionalidades diferentes. E os três me demonstraram esse comportamento que eu vou explicar agora que eu não sei se é um defeito. Eu acho que na verdade é uma diferença de cultura. No Brasil, eu, Maria, estava acostumada a ter um relacionamento com os meus médicos. A minha ginecologista mesmo no Brasil, ela me atendeu desde os meus 15 anos. Então eu era quase que a amiga dela. Eu chegava lá, perguntava da família, ela perguntava de mim. Ela lembrava das histórias que eu tinha contado e era uma visita ótima, sabe? Você se sentia abraçado pelo profissional e também uma característica interessante dos médicos brasileiros é investigar. Então qualquer coisa que eu falava pra minha médica, no Brasil, ela já falava. Vamos fazer o exame disso? Vamos olhar aquilo? E não sei o que? Você já olhou isso? Será que não é isso? Vamos tentar esse tratamento? Vamos tentar outro? E eu não sinto esse comportamento dos médicos aqui na Irlanda. Então uma das perguntas que eu recebi muito no Instagram foi Maria, você gostou do atendimento do dermatologista? Eu acho que eu gostei do atendimento dele porque eu sou uma paciente investigativa. Eu sou uma paciente que consegue fazer análise histórica do meu comportamento e da minha situação. Então explicando isso, o que eu fiz? Eu cheguei no dermatologista e eu tinha dados mesmo. Eu falei pra ele, olha, eu tô sofrendo isso há tanto tempo, no caso era quase dois anos. Eu percebo que a minha pele fica mais oleosa assim, assim, assim. Eu percebi que o meu comportamento de oleosidade nas costas também aumentou, tive mais espinha. Aí tem época que dá mais cravo aqui, mas não sei o que. Eu já fui com todas as dúvidas, todas as perguntas e vários dados e coisas que eu fui anotando e percebendo ao longo do tempo. Eu tenho mania de usar o Google Calendar pra tudo. A minha vida inteira tá no Google Calendar. Então eu me preparei pra essa consulta. Antes de ir, eu abri meu Google Calendar e coloquei tudo em ordem. Falei assim, ó, começou aqui, eu tive esse problema aqui, eu tentei esse creme aqui, deu errado e tal. Então eu levei toda essa informação pra ele. Ele ficou um pouco surpreso, eu percebi. E aí ele falou assim, olha, você está sofrendo de acne adulta, é muito comum desenvolver essa bactéria enquanto você é adulto. No caso eu tava com 29 quando eu comecei o tratamento, agora eu já tenho 30, né? Fiz 30 agora em janeiro. E ele falou que é super comum e que ele ia tentar um remédio que é, na verdade, pra atacar a bactéria. Esse remédio, vou falar pra vocês aqui agora, tô com a colinha aqui, é, eu tomei Doxycycline por 3 meses. Foram 3 caixas, cada caixa tem 30 comprimidos e você toma 1 comprimido por dia. É, uma coisa importante sobre esse remédio é que ele avisou pra mim que não era pra eu tomar de estômago vazio de jeito nenhum. E um dia eu tomei de estômago vazio e eu vomitei pitangas. Então, assim, se o seu médico te passar esse remédio, obedeça e só tome ele de estômago cheio. Que era pra matar, pra atacar essa bactéria. Uma coisa ruim desse remédio é que ele deixa a sua pele muito fotossensível. O que que isso significa? Quando você vai no sol, você vai queimar muito mais do que o que você geralmente queima e muito mais do que outras pessoas que não estão tomando esse remédio. Então, assim, é banho de protetor solar mesmo. Durante o tratamento teve um dia que eu tava aqui dentro de casa e eu sentei perto de uma janela pra conversar com o Shell. Da hora que eu levantei, o meu braço tava, tipo, muito vermelho. Tava, assim, queimadura de sol mesmo, como se eu tivesse o dia inteiro na praia sem colocar protetor solar, sabe? Um pouquinho que eu fiquei sentada com o braço na janela. Então, toma muito cuidado com isso. Outra coisa importante que meu médico me alertou foi sobre gravidez. Que eu não poderia nem estar no processo de engravidar, tentando engravidar, e nem ficar grávida durante o tratamento, porque eu poderia fazer mal pro bebê. E como não era o meu objetivo na época, foi isso que eu fiz. Outra coisa é que uma dica que talvez possa funcionar pra você, é tentar fazer esse tratamento no inverno aqui da Irlanda. Foi isso que eu fiz. Porque aí já tem menos sol, você não vai ficar tentado a querer aproveitar o verão e sofrer com a sua pele. Então eu achei perfeito fazer no inverno, porque quando meu tratamento acabou, já tava começando o sol agora na primavera e tá sendo muito legal. Outro lado negativo desse comprimido é que você não pode ingerir álcool. Se você beber, consumir bebida alcoólica, ele vai retardar o processo do comprimido e aí você vai perder aquele dia de tratamento, por exemplo. Do dia que você beber, vai meio que anular o efeito do seu comprimido, tá? Todos os remédios que eu vou falar, só compram com prescrição médica. Então não tem como comprar eles na Irlanda sem receita. Então eu falei esse primeiro remédio, vou falar o valor dele. Cada caixa custou 15 euros. E eu precisei tomar esse remédio por 3 meses, né? 3 caixas, então foi 45 euros desse antibiótico. O segundo remédio que ele me passou foi uma pomada, que se chama Duac Gel. Essa pomada ele pediu pra eu passar sempre que eu tivesse uma acne ativa. Então sempre que nascia uma espinhazinha, eu passava essa pomada de manhã. Então eu acordava, lavava o rosto, passava essa pomada nesses pontos onde eu tava tendo, nas regiões, não só na espinha, na região em que eu tava tendo problema. Passava essa pomada. Uma dica importante se o seu médico também te passar essa pomada, lave muito bem as mãos, porque tem um componente nessa pomada que funciona como bleach, como água sanitária, por exemplo. Então se pegar na sua roupa, foi o meu primeiro erro quando passou a pomada. Eu fui passar a pomada, enxaguei a mão só e sequei na toalha. E era uma toalha escura, um cinza escuro. Gente, na hora começou a ficar branco e manchado, como se eu tivesse jogado água sanitária. Quando eu percebi isso, eu trabalho de casa, então é um pouco mais fácil pra mim essa parte. Eu comecei a usar a mesma, peguei uma camiseta velha, sabe aquela roupinha de fazer faxina? Que eu tenho certeza que você deve ter na sua casa. Peguei uma dessa e comecei a usar, e é porque ela não tá aqui agora. Mas ela ficou com um colarinho branco assim, ó, tudo manchado, parecendo água sanitária. Porque às vezes eu tava trabalhando, eu colocava a blusa no nariz, ou então eu ia tirar a blusa sem cuidado e ela raspava no rosto com a pomada. Então, assim, presta atenção nas suas toalhas e nas suas roupas, senão você vai estragar um monte de roupa sua durante o processo, tá? E aí essa pomada era pra eu passar ela só de manhã e só quando eu tivesse espinha ativa, nas regiões onde as espinhas ativas estavam. O terceiro e último remédio que ele me passou foi um retinol, e o nome dele é Epidugel. Ele custou 38 euros, e durante esse tratamento eu usei um e um pouquinho. Eu terminei um, comprei outro que tá novinho, eu acabei de começar de usar, eu usei acho que duas semanas antes de encerrar o tratamento. Então, acho que dava pra eu ter usado um vidro só, mas eu vou, cada um custou 38 euros, mas eu vou colocar na nossa conta, no final do vídeo, pra eu falar o valor total, 76 euros, porque acabou que eu tive que comprar um segundo, pra gente poder ser bem fiel aos custos, tá? E esse retinol, ele deixou a minha pele muito fragilizada. Eu não consigo explicar pra vocês o quanto que ficou, tanto que eu tive que ligar pro meu médico durante o tratamento, porque eu tava com tanta... a pele tava ardendo, assim, tava difícil, pra eu não conseguir encostar, não conseguir várias coisas. E aí eu liguei pra ele e falou assim, então, precisa inserir esse retinol de maneira gradativa, não é bom que você passe de uma vez. E meu tratamento era passar três vezes por semana, segunda, quarta e sexta, pra dormir. Tipo, a última coisa antes de dormir, eu lavava o rosto, passava o retinol e ia dormir. E aí, no outro dia eu acordava, a primeira coisa eu já lavava, né, pra eu poder tirar qualquer produto que não tenha sido absorvido. A estratégia que ele me passou foi diminuir, em vez de usar três vezes por semana, usar duas, bem espaçado um dia do outro, até a minha pele criar uma resistência ao produto, e aí eu começar a usar três vezes. Depois que eu segui essa dica, acabou. Minha pele continuou sensível, não vou te dizer que ficou uma pele normal. Eu sabia que ela tava fragilizada, mas ficou suportável, e aí eu consegui terminar o tratamento. E esse retinol, gente, ele é muito poderoso. Eu sei que existem várias marcas de retinol por aí, no mercado, nunca usei outro além desse que meu médico passou, mas eu senti que ele diminuiu e limpou poros cravos. Meu nariz, ele era pretinho de cravo, e ele tirou tudo, assim, você olha hoje meu nariz, você vê que tem os poros, porque os meus poros são largos, né, nessa região do nariz, mas você vê que tá limpinho, que tá vazio, que não tem aquelas tantas de coisa branquinha, ou aqueles pontinhos pretos, sabe? Excelente, é um produto que eu gostei muito de usar. E aí, quanto tempo que foi? Então, só pra recapitular a parte dos remédios, foi o comprimido pra atacar a bactéria por 3 meses, e aí a pomada e o retinol durante 6 meses. E aí ele me explicou que ele queria fazer o quê? Que eu acompanhasse a minha pele com a pomada, mais o comprimido, e depois o continuar mais 3 meses só com as pomadas, pra ver como que a minha pele ia reagir. Ele não me pediu, mas, de novo, eu sou uma pessoa muito investigativa, muito... Eu sou a louca da planilha, não é a primeira vez que vocês veem eu falando isso em vídeo, né? Tudo na minha vida é no Excel. Então, toda sexta-feira, durante o tratamento, eu coloquei no meu calendário pra eu tirar uma foto e registrar o meu rosto. Que já deve tá aparecendo aí no vídeo, vai aparecer agora, eu não sei como que eu vou fazer, como é que vai ser essa parte da edição. Mas pra eu poder ver o quanto tava progredindo, o quanto tava piorando, e eu recomendo muito você fazer isso, pra você acompanhar o histórico da sua pele, e até pra você saber explicar pro médico um dia, pedir ajuda, e ele ser mais assertivo com o seu tratamento. O próximo passo foi retornar ao meu dermatologista. Ele pediu pra eu voltar lá com 5 meses, então o tratamento era de 6, ele pediu pra eu voltar lá com 5 meses, pra ele ver se o tratamento foi suficiente, pra ele analisar se tá tudo certo, e se ele precisaria mudar o remédio e tentar algo mais agressivo. O que significa que esse comprimido que ele me passou, é um comprimido de entrada pra esse tratamento. Podia ser que não dava certo, e aí ele ia partir pra um outro remédio, bem mais forte e mais agressivo. Eu até perguntei pra ele na consulta de rotina, e depois eu fui pesquisar, é o Roacutan. Igualzinha a fórmula que a gente usa no Brasil, eu não sei se você já usou, ou conheceu alguém que usou Roacutan no Brasil, eu acabei descobrindo que eles usam esse tratamento aqui na Irlanda também. Mas no caso do meu médico, e no meu caso, ele não quis que eu usasse esse remédio mais forte, então eu comecei nesse mais fraco que eu já falei pra vocês. Chegando lá na consulta, de novo, ele senta, aí eu cheguei lá, e aí? Tem alguma dúvida? Você tá de retorno? O que você veio me falar? E aí eu derramei de dúvida em cima dele, falei como que foi o tratamento, mostrei foto, mostrei tudo, e aí ele falou, tá perfeito, a sua pele é exatamente o que eu acho que é o certo dela ser, e continue usando, eu vou te dar uma receita pra você ficar mais um ano, é usando a pomada, se por acaso você tiver uma espinha nova, você aplica pra essa espinha morrer, ela não desenvolver e nada, e o retinol você também vai continuar usando, três vezes por semana à noite, pra gente continuar diminuindo os seus poros, e pra gente continuar fazendo uma limpeza de oleosidade, que você vai ter, por exemplo, no seu ciclo menstrual, tem aquele período do mês, as mulheres aí que estão assistindo o vídeo, as mulheres não, as pessoas que ainda menstruam, porque existem essa diferença, vão ver que dependendo do ciclo menstrual que você tá, sua pele fica muito oleosa, ou muito seca, ou etc e tal, então o retinol é pra poder controlar essas, me ajudar a controlar essas variações, além de outros benefícios, deixar a pele mais viçosa, enfim, então eu ainda tô com os outros dois remedinhos, mas como eu não tô tendo muito problema, igual eu falei pra vocês, a pomada eu nem tenho, porque não nasceu nada novo, minhas costas tá lisa, eu não tenho foto das minhas costas, porque eu esqueci de registrar, eu foquei só no rosto, mas gente, eu não tenho mais espinha em lugar nenhum do meu corpo, tá? Voltei ao normal, eu tô muito feliz com o tratamento, é, agora eu quero falar pra vocês, sobre valores, ah, uma coisa que eu lembrei agora, que eu não vou falar nesse vídeo, senão o vídeo vai ficar gigantesco, é sobre a minha rotina de skincare, que é super, super básica, e isso é uma coisa que quem me ensinou foi a Dani, a minha esteticista, ela é brasileira, atende em Dublin, ela faz limpeza de pele, aquelas fórmulas de clareamento, aquele micro agulhamento, ela faz, ela é maravilhosa, eu gosto muito do trabalho dela, ela me atende há muito tempo, e ela inclusive foi uma pessoa que me ajudou muito, a conseguir lidar com a minha crise de espinha, até eu entrar com o tratamento mais forte do dermatologista, porque não era só externo, eu tive que tomar remédio, e ela me ensinou uma coisa que é simples, a rotina, ela tem que ser, principalmente para quem está começando, o mais simples possível, para a sua pele não ficar irritada, e cheia de informação, e conseguir ficar viçosa, bonita, com grilho, e eu falei isso para o meu médico, ele falou assim, perfeito, essa profissional que te falou isso, está certa, e sua rotina vai continuar muito simples, e eu posso gravar para vocês, bem rapidinho, quais são minhas marcas favoritas, e o que eu tenho usado agora, que a minha pele estabilizou, para manter ela, se Deus quiser, assim, e por muito tempo, se não para sempre, deixem nos comentários, se vocês querem o vídeo de rotina, dos produtos que eu tenho usado, tá, aí os produtos que eu tenho usado, além desses remedinhos aqui, que eu falei, que isso aqui é tudo com receita médica, são todos de balcão, tá, eu como pela Amazon, em qualquer farmácia, então assim, eu não tenho nada muito especial, que eu uso, e na verdade, eu me preocupo um pouco com o valor, então eu também não uso nada muito caro, agora eu quero falar para vocês, sobre os valores, ah, eu estou com medo de ter perdido alguma coisa, mas se eu perdi alguma coisa, gente, me fala nos comentários, que eu respondo, tá, agora vamos aqui, a todos os valores, então eu paguei 50 euros na GP, para explicar o problema, e ser encaminhada para o dermatologista, paguei 250 euros, no dermatologista, na primeira consulta, paguei 45 euros, de um remédio, 30 euros de um remédio, 76 euros de outro remédio, esse valor aqui, eu já falei a unidade para vocês, e eu estou falando o total, que eu usei durante os 6 meses, tá, e por último, a consulta de retorno, pelo que eu entendi, nessa clínica, você paga os 250 euros, na primeira consulta, e aí depois, como se for fazer consulta de acompanhamento, custa 150 euros, então foi isso que eu paguei, o total desse tratamento, contando desde a GP, os remédios, tudo certinho, até finalizar, que é igual estar aqui para vocês, custou 601 euros, isso sem o seguro saúde, então se você fosse fazer, os mesmos passos que eu fiz, pagando a mesma coisa que eu paguei, você ia ter um gasto de 601 euros, para um tratamento completo, para resolver a sua pele, como eu tive seguro, eu tenho seguro saúde, o seguro cobriu, 225 euros desse custo, então, no caso, porque eu tenho seguro saúde, eu gastei, 376 euros, para fazer, esse tratamento, tá, isso no total, de 6 meses, e é isso gente, ah, não falei o nome do médico, pera, pera aí, o nome do médico é a clínica, a clínica se chama Eclis Clínica, fica em Dublin 7, num prédio chamado Bloom House, e o nome do meu dermatologista, é Aizuri Murad, é, eu acho que eu dei todas as informações, para vocês, eu espero muito, que vocês tenham gostado do vídeo, se quiserem que eu fale mais, sobre saúde na Irlanda, sobre os tratamentos, qualquer outra coisa, me falem, porque eu já tenho um tempo de experiência, que eu estou lidando, como paciente, não como profissional, mas eu acho que eu posso compartilhar, algumas coisas legais com vocês, até o próximo vídeo, obrigada pela paciência, de chegar aqui até o final, um beijo, tchau! Tchau!